Raelan, já autorizado o corre, bate de pé direito, bola realçada na área, subiu no soco, por ali o Anderson Guadila, deu bombeira, Joane recupera, prende, tenta sair jogando por ali, Jairo, é o graveador, tenta bater contra a marcação, e no toque por ali, Josimar, o lateral, quando ele busca o fundo, o que ele tem que fazer de verdade? Olha Galvão, quando ele busca o fundo, ele tem que fazer o seguinte, proteger a bola, deixar que o adversário bata nele, para ele conseguir que o juiz está muito bem no lance, ele provavelmente ele vai ganhar a posta de bola, viu Galvão, meu ponto de vista é astígio, busca o fundo, cruza na área, busca o fundo, sempre tem que cruzar na área, a bola segue rolando, e na explosão de Marquinhos, a bola foi embora pela Lili, o fundo é tiro de merda, e a bola rolando é show, amigo, é a grude de final, 2,14, lá conheceu, e a bola segue rolando aqui no Rangueirão, amorteceleando, dominou, prendeu, fez o toque, abertura ali, pelo setor e ponta, esquerda seria com Rui, a bola escapa, sai pela linha de lado, ligeiro, bala, proposta, já faz o toque, na sequência, tenta pegar de primeira bola, rola por cima do pé dele, sai pela linha de lado e lateral para a equipe do Tec. Olha Galvão, você falou do campeonato da Cajazeiro, eu acho que 100% a gente vai fazer a cobertura da abertura lá, viu Galvão, porque eu estive conversando com o rapaz e ele já disse que me acionou e eu falei que você estava na área, não Galvão, já fui lá e gostou e a gente vai fazer a abertura lá, viu Galvão, com certeza, viu Galvão. Para mim, Jasmar, é um prazer enenharável, com certeza, voltar a Cajazeiro, o estádio moderno, diferenciado, onde o doutor Setua acompanha muita gente bonita, prestigiano, e Galvão gosta dessa coisa, com certeza, não tenha dúvida, a gente, se Deus quiser, a gente vai estar lá assim, alô você, Jair, Jair Segurança, trocando ideia, dialogando e vendo a porta lá, quem chega por ali, Julimar, dá um tapa na bola, recuperação, de Joane, entregando para Edu Grandão, Marquinho, tira da marcação, entrega para Joane, Edu Grandão, recolheu com Marquinho, Marquinho faz o toque, quem quer arrancar pode feitar o seguro, no toque, Marquinho cruzado, para ação, da linha da bola de ano. É, tiro de meta, favorecido a equipe, tudo o técnico, pique o Jair, Marquinho. Olha Galvão, o cara meteu uma bola milimétrica, viu Galvão, para o cara chegar na cara do gol, não era nem para ele cruzar, era para ele carregar mais um pouquinho e fazer o gol, viu Galvão, mas ele tentou bater para o gol e o craque veneno chegou, atrasado um pouquinho e perdeu o segundo gol, viu Galvão, e para quem chegou, o jogo está 1 a 0 para o Vasco, viu Galvão. Verdade Josimar, recupera a ligeira bala, faz o toque, top, tenta o toque por ali, Lucas show deu bobeira, recupera Rui, entregou para Negão, Negão faz o toque, recolhendo para Leandro, Leandro faz o corta-luz, Antônio Luiz, faz abertura com Rui, Rui termina, é lá que você do esquerdo, vai balançar pela porta canhota, já ia ameaçou, ali a passagem em cima de Raylan, Raylan Vigiliberto, saiu por ali Julimar, fez o corte, a bola segue rolando na trajetória que chega nela por ali, é no cachorro, tirou o botão por dentro, o cara pegou e fez o toque, na sequência sofre a balta e o Afto já meteu por ali a mão no bolso, e aplica cartão amarelo, o Afto para e marca, favorável equipe do TEC, Raul, você do torcedor, e liga, se liga nas emoções do futebol, e de segunda a sábado, Raul, chega o esporte, te levando muito mais informação, de tudo o que melhor acontece no esporte em São Domingo, em qualquer modalidade, domina o Leandro, prende, faz o toque, lançamento, quem chega é negão, entra o domínio, faz a falta do Afto para e marca, onde chegou ali, e vai ser punido o jogador negão com o cartão amarelo, fazendo a falta ali, alô você amigo, torcedor, aos pampos o torcedor vai chegando, para prestigiar, alô você, Márcio Mariano, alô Miguel, alô Celso, Celso e esposa, para bem represtigiar, meu amigo Orlando, por nesse momento a altura, Zé Malaró, domina o Leandro, lá pelo setor, de lateral direita, faz o toque, Eduardo, entra sair, faz o toque, quem se projeta por ali é Joene, recuperando o Bras de Brovasco, Rute Freireiro, dá um tapa na bola, Marquinho, mexendo com ele, Julimar, trabalha Lucas Show, recolhe com ele, trabalha a jogada, mais uma vez, o talismã vai ali, indicando, e ele realçando, para o cabeceio, a defesa, do zagueirão central, recuperação do talismã, faz o toque, abertura com Joene, já lança na área, quem sobe por ali, subiu Neca, Marquinho de Braneiro, no toque, para a defesa, de Anderson Godeiro, realça com as mãos, pega forte, passando a divisória, ligeiro bala subiu, Jirinho vai fazer o toque, o gradeador faz lida, jogada para cima, na marcação dupla, toca no vazio, Julimar recupera, o astro já parava, e marcava, a inflação favorecendo a equipe, do técnico, agente de Deus, para o patrocínio especial, da Batista Construção, localizada ali, na Major Nelquino Calvo, no centro do coração da cidade, na hora de construir, ou reformar, visite a Batista Construção, e que tem a organização especial, de Itoi e Edson, também temos a Bioclínica, localizada ali, na 15 de novembro, a hora de bater o seu raio X, não pense duas vezes, visite a Bioclínica, ou fale com o Adalberto, pelo telefone, 3578 1055, Rete longa distância, Antônio Luiz é o maestro, correu, levantou na área, quem sobe, subiu, e o assistente, coronel por canto, marcando, tiro de canto, é escanteio, favorecendo a equipe do Tec, que tem pressa, por ali, os encontrão, o desentendimento, de Genivan e Talisman, o Arthur já vai por ali, fazendo a advertência verbal, e controlando, da melhor maneira possível, Alô você, que liga se liga, a gente tem também, o patrocínio especial, Descarpa Moto, que está aqui também com a gente, subiu, Bola Rolando, escuro de cabeça, no toque por ali, o Arthur já parava, e margava, a falta favorável, a equipe, do Vasco no seu campo de defesa, ou seja, no interior da pequena área, por ali, houve ali, a irregularidade, o Arthur ligado no lance, parando e margando, é, bola Rolando, é o show, é o show de emoção, aí tem também, o patrocínio especial, a Drogaria Souza, no comando de Irione, é, Irione, que vai promover, ele, e o Lucas Show, promover ali, mais um grande campeonato, futebol society, ali na vitrine, na Orla da Lagoa, a vitrine de Surtos, que vai ser movimentada, vai ser palco, de grandes jogos, grandes festas esportivas, Alô, você amigo, que liga e se liga, nas emoções do futebol, amador, de São Domingos do Maranhão, Alô, você Francisco, Alô, você Roberto, e companheira, a gente tem a presença marcante dele, doutor, Jorge Moura, prestigiando, vendo a bola rolar, aqui no estádio Mangueirão, seja bem-vindo doutor, valeu, pela presença, aqui, no estádio Mangueirão, meu amigo Diol, um dos treinadores mais modernos, do São Domingos do Maranhão, coladinho com a gente aqui, e ele, um dos assistentes da gente, do Raul Chiro Esporte, sempre ajudando, marca o papo a todos, correu, levantou na área, subiu, de cabeça, afasta do perigo, chega por ali, recupera a posse de bola, tira da lineca, faz o toque, abertura, tenta sair jogando com o Leandro, o Leandro domina, a gente também tem um patrocínio especial, da Pio Bar, localizado ali, na Major, ou seja, na Praça de Atulio Vargas, no centro do coração da cidade, organização, Doutor Jorge Mora, está aqui com a gente também, prestigiando, apoiando, e patrocilando, o Esporte São Domingos do Maranhão, isso que é muito, mais importante, a bola segue rolando, domina, no campo de defesa, já errega a cabeça, lançou, procurou na opção, ali, com o Edo Granão, subiu, Eduardo, cabeceou pela Mirilá, abriu, o Valdinei na primeira dele, vai carregando, vai buscando, vai se projetando, pro fundo, vai pro cruzamento, dominou, balançou, é técnica, abridoso, está descansado, cheio de bola, Marisa, recupera a posse de bola, explodiu pra cima dele, no ataque, por ali, rascando a ponta da volta, metendo por ali, faz o quarto da luz, no ataque, a bola não passa, que o cara passa de bola, quem chega, raiu, zagueiro, rascando a ponta da volta, a bola fica, e fica com o goleirão, o Anderson Gorila, que rapaz, reposição, bate de pé direito, no ataque, a bola vai ficando, e vai sair, arremesso manual, favorecendo a equipe, no Vasco, no campo de defesa, pica o Josimar. Olha Galvão, quero dizer pra você, que no próximo ano, com fé em Deus, num jogo desse aqui, a gente vai ter que filmar, já mandei, já liguei pra São Paulo, já parei com meus irmãos, que a gente vai trazer, uma filmadora, pra qualquer atleta, que quiser ver depois, um jogo desse aqui, porque é emocionante, viu Galvão, a gente guardar de recordação, é bom, vou trazer, já convencer com meus irmãos, que vai comprar, e mandar pra mim, viu Galvão, que o jogo desse aí, tem que filmar, pra mostrar, se a gente tiver uma TV, cidade aqui, vai ter que passar, pra gente ouvir, viu Galvão. Olha só, também temos, a bioclínica, localizada ali, na 15 de novembro, no centro, no coração da cidade, fala com o Adalberto, pelo telefone, 3578, 3578, 10, 10, 10, 55, alô, você amigo torcedor, é o Jário, o gradeador, que se prepara, para levantar essa bola, mandar direto, ou seja, tá autorizado, correu, bateu, pegou muito mal, e as laborais, do Mangueirão, Rádio dos Negos Sul, ele, talismã, ligão, faz a parede, tenta girar, na sequência, perto ali, a posse de bola, no top, Sione, faz a parede, quem sai, o Anderson Godila, fica com ela nas mãos, vai bater, do pé direito, faz a reposição, a bola quica, por cima do pequenino, e na sequência, Eduardo, nega, faz o top curtinho, gradeador, de calcanhar, e gira o bala, ah, viu o coelho do gradão, Louro, se projeta, dá o corpo à marcação, domina no campo de defesa, gira e bate contra a marcação, com inteligência, a bola sai pelo ali, do lado, fica com o lateral, já está autorizado, jogou, bola alta, Douglas Massi, dá um tapa na bola, aperta o kick, quem sai por ali, é Genivan, a bola segue rolando, por ali, Pitbull, recupera, faz o top, olho, girou, não toca, bola não passa, e do gradão, completamente perdido, errou,